Vamos lá, né? Bom, então a gente está aqui na tarefa de exterminar o que sobrou do Scarbrain, né? Vamos seguir. Só paramos quando a facção dele estiver exterminada. Calma lá. A gente vai ter que lutar essa aqui. Não vai morrer ninguém agora, né? Morrer todo mundo deles. Você exulta os poderes ruins. Pode passar para o front de ferro. Por direção do Sigma! É... De ter aliados. E ela passou seu tempo no Império, na companhia de Von Castle, que normalmente... Que assoavizou a visão dela e fez com que ela se tornasse mais tolerante à existência e aos jeitos dos humanos, né? Possibilidade de mais 25% e relação diplomática de mais 25% no Império. Destruidora de Cultos. No seu tempo, ajudando o Capitão Von Castle a descobrir e encontrar as forças remanescentes do caos e cultos deixados pela Grande Guerra através do Império, ela aprendeu como identificar as mais sutis máculas do caos nos suspeitos e exterminar rapidamente. Chances de sucesso para heróis e inimigos, menos 40% para esses personagens inimigos na região e corrupção menos 5% na polícia local. Às vezes o cérebro buga para tratar de ser simultâneo que não tem nem explicação, né? Eu servei o Heldenhamber, é a minha responsabilidade. Sim, um plano somente. Sim, meu senhor. Será que agora eu consegui me aproximar da torre? Na verdade eu te ponho aqui para liberar depois já um negócio ali de... Habilidades... Você pode colocar o que quiser porque eu já coloquei todos os pontos que eu queria. Hum... Vou acumular level máximo. Pode colocar... Investida aqui para fechar. Darth Vader... O que... O que... O que o que... A para... O que o que... Não há mais... Eu vou assinar os homens. Nós... O que... O que... O que... O que... Espera para a noite. Os olhos mortais precisam de ajuda. Os olhos mortais precisam de ajuda. Hannibal, onde você está? Eu vou fazer tudo para o Sigma. O Império! O que o Império quer fazer? O Império quer fazer? O Império? Não! Começa... Me matar mais do ! Seu Sigma é direto, nós passamos! Esse é o primeiro é o primeiro. São os outros, mas é o primeiro é o primeiro. Sim, meu Lorde. Brasileira, Sigma. Sim, um plano somente. Você precisa de fogo? Sim, o vento rodo brilha. Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! O poder! Eu vou marshalar os homens! Para trás! Sim, meu Lorde! Para as províncias! Para trás! Parabéns, Sigma! Pegue a base! Sigma fornece isso! Sigma nos empolga! Para trás! Para trás! Eu não vou obedecer! Para fortalecer o Empire! Para trás! Para trás! O que o Emperor pediu? Sim, meu Lorde! Seria bom pegar um tanque a vapor para você também, se eu não tenho um ainda, né? Pode levar... um Kathleen! Quem falta? Você! Esse exercício está prontinho! Você... Eu acho que vou mandar... Para ajudar aqui a destruir a galera do Bellacor logo! Sigmar, licenciado por passos! Preciso! Albrecht! Os caras que vieram ao resgate do Bellacor, né? Você não está valendo! Sigmarite Arch Lecter! Um dos dois! Não há chance! Nunca vigilante! Não há chance! Se eu atacar os três... O problema é matar o Bellacor, né? O Bellacor que é foda de matar, né? Eu vou ter que gastar muita coisa para matar só o Bellacor! Então vem pra cá! Vamos fazer companhia para o Zé Marombeiro aqui! Protetor do Weak! Para a Provincia! Não há chance! Acho que esse cara não vai querer peitar um exército tal vez com o Ludwig... Mas vamos ver, tem dois exércitos no Trogh aqui! Flamengo! 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 Verdade! É para o melhor! A morte não é o fim! A morte não é o fim! Eu confio em nenhum homem! É isso onde os heréticos ficam? Eu tenho 4 mil para gastar agora! Vamos lá! O próximo turno vai liberar um carinha de Midland! Show de bola! Estrada em todos os lugares para atravessar esse deserto rapidinho! Eu não sei como é que é o nome do Marco! O que é isso aqui? Eu não sei como é que é o nome do Marco! Mas... Vamos fazer, vai! As histórias dizem que o Passo do Fogo Negro tem uma série de torres de vigia chamadas de sentinelas, com faróis no topo, com uma pequena guarnição onde seria a primeira linha de defesa das antigas carácteres. Agora apenas uma permanece de pé, porque o tempo e a guerra clamaram suas irmãs. Doc Adun é como ela se chama. A Vigilante do Escuro. Ela é gerida não por anões, mas por soldados de Averland. Os vigias estão... A vigia é cravada com grandes blocos de perga vulcânica do tamanho de casas fazendo um semicírculo em toda a sua estrutura. Encostada numa montanha ao lado do Passo, que é o peiasco entre o Império e os ermos. Essa parede grossa de pedras resistiu a grandes ventos e chuvas e permaneceu... Dez pés... Permaneceu firme na encosta da montanha por todo esse período. Cada uma dessas rochas é cravada no formato de um das deidades anões, com as cabeças sendo levantadas como se fosse numa canção, impondo... A muralha externa é quebrada por uma única porta singular, com a altura de dois homens e a largura de cinco, reforçada com grandes dobradiças de bronze... Que permaneceram aí sujas de musgo, com o passar do tempo. É acessível apenas por meio de um caminho... Ela é acessível apenas por um caminho através desse passo. Ela é tão estreita que dois homens poderiam segurar contra todo um exército. A torre é formada por quatro níveis. Cada um desses níveis tem cinco salas. E embora seja um design semicircular, faz com que tenha curiosos espaços entre cada nível. No topo da torre, uma grande pedra azul no formato de um chifre é o farol, né? Como se fosse ali pra dar um sinal de alguma coisa. É dito que as luzes brilhantes do farol dos sentinelas se levantam através de montanhas negras. E pode ser visto de Everland, tendo uma noção de qual que seria a perdição e o perigo que se aproxima. Ufa. Tá, a gente vai ganhar a visão completa das visões próximas. Vamos ganhar bala de caio de projétil. Chance de sucesso das ações gerando os inimigos, menos 20%. Resistência projétil, mais 15% durante batalha de cerco dos exércitos na região. Show. Butters é contra forte? Bravo. E aí, João, boa noite. Sertou, dá pra levar três. Tá, gastei todo meu dinheirinho. Próximo turno... Opa, você vai ficar aí mesmo. Próximo turno, o Scarbrain diz que se tudo der certo morre. E Belacor, vamos começar aí com mais dois tech pra cima dele. Quem vem lá? Emboscada, né, velho? Mano, essa instância de teleporte é uma merda, velho. Odeio muito isso, velho. Cara acampado, consegue tomar emboscada. É, vamos lá tentar se aguentar, né? Isso vai ser feito! Estou tomando já a produção, vamos, deixa eu jogar. Aí é foda, né? Ok. Nossa, só um tanto de passaralho, sangue no lento, meu amigo! GG, acabou. Vou fazer o que aqui, mano? Vai tentar me ajudar com esse grande impulso. Vou fazer o que aqui, porque, né? Não será fácil. Complicado, esses gramanhão, meu, complicadíssimo. Os desertos dessa facção ficam mais fortes que os do Arkham, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seja. Se inscreva no canal. Estou aqui socando os malucos, mas não sei não. Se inscreva no canal. 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 Por algum motivo assim que eu não sei dizer. Se inscreva no canal. Beleza. Se inscreva no canal. 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 Errou, LUMINARCA! Achei fácil, manda mais! Achei fácil, manda mais! SIGMA! Precisa para a guerra! As habilidades são semelhantes! Senhor! A árvore vai cair! A árvore vai cair! A árvore vai cair! Precisa para a guerra! Sai daqui, seu demônio, morre! Nem terminou a animação e morreu! É a parte boa que vai rodar no PC de todo mundo! Perdi uma infantaria e uma LUMINARCA, que foi perseguida até a morte! Ah, deve ser baratinho comprar os direitos de uso da Games Workshop! Precisa ver que sai tanto jogo merda, né? A do 40k deve ser 2 dólares mesmo, para fazer um jogo de 40k! Porque só tem jogo merda de 40k! Você acha assim? Eu queria fazer um jogo de 40k! Você fala, por favor, faça! A gente paga para você fazer! Deve ser por aí, mano! Deve ser por aí, mano! Mano, o Katai não ganhou uma batalha contra o Great! Esse cara perdeu todos os ataques que eles fizeram! Todos! Tá condenado já! Estamos aí para ver uma Katai governada por orques! Porque o Shang Yang está com o Gringor! Que coisa, não? Então, né velho! O desempenho de Katai na campanha depende muito da Muralha! E a Muralha de Katai, a grande Muralha de Katai, não tem nada de diferente do que um forte foda-se do Império! Então, você vai lá e ataca, beleza! A noção automática! Não tem nenhum bônus por você! Caralho! A puta Muralha de Katai! Não tem nenhum bônus por você estar defendendo! Não tem pôr nenhum! Tinha que ter um bônus absurdo para o Defensor lá na Muralha, velho! Até em resolução automática! É, então, né? Isso que dá a luta fora da Muralha, de fato! Será que um dia eu vou viver para ver o mapa da Muralha como ela deveria ser? Porque assim, dependendo se o mapa vier foda, automaticamente se torna uma campanha foda, né? Defender o Bastião como ele realmente é! Só nos resta sonhar! Eu também achei que ia ser mais rápido, velho! Mas começou a sair mod de mapa só esse ano e praticamente esse mês também! Não, dois anos não, pô! Um ano só! Não, dois anos não, pô! Um ano só! O Armor 3 lançou ano passado, não foi? Pô, eu tô muito louco! Foi em 2021! Ah, não, na verdade... Hum, não é! Não, foi ano passado mesmo! O terceiro foi o Mortal Empires! Pra mim, o jogo só lançou quando lançou o Mortal Empires! Pra mim, o jogo só lançou quando lançou o Mortal Empires! Nome em um jogo com a O jogo só lançou, né? Pô, eu tô muito louco! Pô! Nome em um jogo de jogo já tem o Bastião? Pô! 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 Eu vou... Pô! Não, esse bagulho do Belacor aí não faz sentido nenhum, cara. Você que teve essa ideia aí, claramente não jogou nenhum Warhammer, não sabe porra nenhuma. Nossa, seu prêmio ao ganhar a campanha de Katai é o Belacor. O que? 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 Góra! Gente devolveu queadnesdayул Você pode dizer que estou ocupado? Os runes esperam para ninguém. Para o Karakazol! Para o Karakazol! O que o imperador pediu? Eu vou mandar você por aqui! Os Skivis estão aqui em Razetka, né? Você escolheu o Skivis! Valkmar, o Grim! Valkmar, o Grim! Estou honrado em servir! O verdadeiro servidor do Sigma! Valkmar! 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 Então... Eu vou atacar aqui porque acho que o cara não vai passar de outros pulares aqui para cá. Valkmar! 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 O que é que eu vou tomar aqui? Ele não tem morteiro. Ele tem a de foguete. E ele tem esse daqui que é aquela habilidade de canhãozinho. Não sei conseguir ver. É... É dois usos. Quadradizar. E esse aqui que ele tem também... É buff. Mas ele não tem morteiro. Então já é bom! Não, mas então é que essa coletânea gigante que eu montei aí é porque todo o mod que eu gosto... Aí sei lá... Ah, eu estou jogando aqui... Estou jogando campanha com o Império. Ah! Eu não vou colocar mais nenhum mod no meio da campanha se possível, né? Mas eu acho que se aparecer um que eu gosto muito... Para não esquecer de colocar ele depois, eu vou lá e já coloco na coletânea maior. Aí depois quando eu estiver na próxima campanha... Sei lá... Ah! Vou jogar de Elfa da Floresta, vamos supor. Aí eu pego lá todos os mods que envolvem o Elfa da Floresta primeiro. Coloco na coletânea menor. E assim eu vou arrumando. Ah! Esse aqui acho que fica legal também porque eu vou enfrentar essa facção. Isso aqui. E assim a gente vai resolvendo. Qual a expansão do 3 de 4 que você queria, Zang? É a que vai sair ainda, velho. Sultan Descende é o nome. Ah é? Só que ia me dar, né? Ah! O cara falou que ia me dar dele ser... Mas só vai sair em Novembro, só. Se quiser esperar eu não sei pra essa. Escolar os direitos! E aí! Se quiser? O nome de no twin increases! É é Atlantic bom! Marecia realize a�י talas maior! Igual está. Olha lá as suas 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 intenção... Pegue a posição! Sigma calls! Vamos! Os eagles estão chegando! Veja! Entende! Detachamento! Vamos! Sigma! Atenção! Sigma exaltante! Não! Atenção! 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 Chegamos! Atenção! Antes de combinar a guerra. Atenção! É o sinal! Atenção! Nós somos Sigma exaltantes! Que isso, tô me moldando na... Eita, ah tá, é o Bacamarte Mas faz sentido Esses Bacamarte é poucas ideias Como é que eles atiram pra trás? Me ensina, eu quero saber como é que faz isso na barricada Boa Os caras quebraram o sistema do jogo Eu tô muito puto aqui, velho E aí Atenção! Prontos! E ai, dois de vocês vem aqui, e aqui. Sai daqui, pelo amor de Deus, cara. Nossa, se eu conseguir chegar ali com o do... Sai daqui, tolo do diabo, meu Deus. O cara me travou sem querer, velho. Olha isso, cara. Ele nem tava ali pra me bater. Tá, vai assim mesmo, foda-se. Não consigo mexer nessa caceta, né? Não consigo mexer nessa caceta. Tudo inferno. Não consigo mexer nessa caceta. Não consigo mexer nessa caceta. Não consigo mexer nessa caceta. Vem, vem. Vem, vem, vem. Tá tomando! Vem encher meu saco? Toma aí agora, me prender no canto? Agora você que tá preso. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Toma ae, tourinho! Eita! Poxa! Toma ae! Não sei nem que que foi isso que a gente jogou aqui, mano. Ai, caralho! Mano, esse bacamar tá roubando, mano. Ah, é o cara de foguete lá do fundo. Más que não, galera! Eu vou para a guerra! A terra espera! Verso o foguete! Tire! Para a guerra! Para a guerra! Para o ganho! General! Precisa o combate! A meio! Som tudo! ... Para a batalha! Sim, general! Preste para a glória! Se procurando inimigos! Os irmãos, irmãos! Para o Emperador! Está vindo de você para cá. Preparo para cá. Ele awaits your orders. Quickly! For the emperor! Tomato! Take the ground! Move in now! We are Sigma's heirs. We serve flanks. Get out! Quick march! Attack! 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 Faith in the comet! The empire endure! The order! For Heldenhammer! For Heldenhammer! O cara está cheatado, mas eu estou tirando para trás e não estou tentando atacar eles. Como é que faz assim? Os caras estão roubando a vivaça aqui, produção. Os caras estão roubando a vivaça como o Ulrich Rocha! Quero quebrar as férias do caos! Quero quebrar! Adi! Correta! A vivaça! Adi! Adi! A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE O HOTI O HOTI A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.